E aí, meu povo de casa! Hoje eu estou aqui em Tamandaré, nas Coloridas, que eu vim apresentar pra vocês uma jovem de 6 anos que tá fazendo o maior sucesso na internet. Boa tarde pra vocês, né? E que um boa tarde pra vocês maravilhoso e que Deus abençoe todos, todos vocês. E essa menina, ela conquistou o coraçãozinho de Carlinho Maia, conquistou o coração de todo o Brasil. E meu salão, eu prometi, foi? Mas você quer salgar pra quê? Pra mexer. Mas pra mexer em quê? Olhar a vida do povo, igual vocês. Não! Hoje ela é uma das crianças mais famosas do Brasil e a gente vai trocar um papo com ela. A gente vai conhecer a mãe dela, que também tá buchudinha. Eu não vou desistir enquanto eu não vestir os soft jeans. Minha gente, esse short é 44. Será que vem outra menina prodígia aí, uma criança prodígia? Vamos ver, vamos trocar um papo com essa família abençoada. E vocês que estão aí, não saiam da frente da tela, simbora! E meu povo, vamos trocar um papo com essas duas criaturas. Vamos sentar aqui, Joyce, que é a mamãe, e a Fernanda, né? A Andriele! A Andriele é tu que grava vídeo com o Whindersson Nunes, né? Não sei! Ou é Juliette que tu grava? Não sei! Qual é o artista que tu grava vídeo? Com o Carlinho Maia. Devagar! Sim, já! É o quê? Eu já decidi, me dei pra minha avó. Eu vou morar aqui. Vai não, de jeito nenhum. Ei, ei, ei! Ah, é com o Carlinho Maia que ela grava vídeo. E a mamãe tá buchudinha também. Tá com quantos meses, Joyce? Tô com seis meses. Tá com seis meses. É um menino ou uma menina? Agora é um menino. Agora é dois, um casal, né? E a Andriele tá feliz porque vai ter um irmãozinho? Tô! Eu tô feliz porque eu queria que seja menino. Eu queria que fosse um menino pra tu não ficar no canto, né, Andriele? É, pra não levar minha fama embora. Ah, porque senão leva tua fama, né? Agora eu fiquei sabendo que tu não gosta de tirar foto com o povo, não. É verdade. É verdade. Por quê, hein, Andriele? Por quê? Então vamos, se explica aí por que tu não gosta. Porque quando eu tô comendo na praia, o povo me chama pra tirar foto. Quando eu tô brincando, quando eu tô fazendo tudo. Minha, pra que tanto brilho na perna, Andriele? Meu Deus, pra que isso? Pra rofuscar a cara do recalque. E, meu povo, estamos aqui com a Andriele. Ela acabou de trocar um papo comigo, que ela disse que tá cansada. Tu tá cansada de quê, Andriele? De ser pobre. Que bobo, minha filha, mas você é rica quando você crescer. Não se preocupe com isso agora, não, minha filha. Você tá preocupada com isso por quê? Porque eu queria ser rica pra comprar meus brinquedos todinho. Por quê? Se as coisas... Tu tá estressada também com a tua mãe, porque ela manda tu lavar os pratos, não é? Sim. É. Aí tu fala o quê com ela, hein, Andriele? Que eu não... Que eu... Minha vida não é pra lavar prato. Ah, nascesse pra isso não. Não foi que nascesse pra quê? Pra ser rica. Ando estressada. Eu... 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 Eu faço tudo... Tudo estressada. Nossa senhora. Por que tu tá tão estressada, menina? Por quê? Porque eu queria estar no hotel de luxo, fora do Brasil. Como foi que tu conseguiu conhecer Carlinho Maia, porque tu é daqui e Carlinho é de Maceió? Meu irmão me ligou, falando que os meninos de Carlinho Maia estavam aqui. Aí eu disse a ele, poxa, eu tava viajando. Aí eu peguei e voltei. Aí eles foram pra um barzinho, a gente bebeu lá tudinho com ele. Conquistasse os meninos? Aí os meninos disseram, se Carlinho te conhecer, ele vai te amar. Aí um dia, eu acho que era de madrugada, ele ligou pra mim, é... Maxió ligou pra mim, aí disse, tem uma pessoa querendo falar contigo. Aí eu... Quando eu vi era Carlinho, aí pronto, eu já morri. Já começasse a chorar, se desesperasse, vou ficar rica, vou bater um milhão. Aí ele disse, você me convidou pra ir pra barra? Eu disse que sim. Não pensei duas vezes, claro. Aí eu peguei e falei que sim. Aí ele pegou, disse, pronto, a gente vai marcar direitinho. Aí depois ele me ligou, me chamando de novo pra ir. Aí eu peguei e fui. E Andriele depois foi me buscar. Da filha de Joyce, olha aí. Qual é a idade dela, Joyce? Como é seu nome? Olha, diz esse nome. Andriele. Andriele. Quer morar aqui com a gente? Você quer morar? Quero. Oi, Joyce. Oi, Joyce. E se vocês estão vendo mais, o meu brilho está mais forte do que eu sou. Eu fiquei sabendo que Andriele, além de fazer vídeos no Instagram, ela também é uma grande Tik Tok. É verdade, Andriele? Verdade. Estava todo mundo dizendo, mas uma pessoa ali atrás disse que tu não sabia dançar, não. Tem como tu provar pra ela e mostrar a ela que tu sabe dançar? Sabe dançar igual música? Qualquer uma. Qualquer uma, né? Então eu canto e tu dança, vai. Olá. Bom dia. Eu danço só com a música. Gaguejou, mas ela só dança com a música. Coloca a música aqui, por favor, produção. Menina, tu aprende todas, né, Andriele? Tu tem certeza que tu tem seis anos? Tenho. Quando tu crescer, tu pretende ser o quê, Andriele? Continuar sendo uma influencer, quer ser uma doutora? Piriguete. Andriele, você sabe o que é piriguete, Andriele? Sei o que minha mãe é. Meu Deus do céu. Andriele, isso não, Andriele. E como é as produções do vídeo dela? Vocês se preparam? Tem toda uma produção? Ou do nada pega a câmera e grava? É, a gente, elas, na maioria dos vídeos, a Andriele dá a ideia, né? Ela que dá a ideia, já desse tamanho. E meu irmão também ajuda. Aí a gente prepara ela pra gravar. Mas assim, é bem espontâneo. Como é a pose que tu faz? Faz aí pro pessoal de casa ver. Eita, é pra ir, menina. Como é a pose? Eita, cacete. Essa menina, quando crescer, ela vai incomodar. Ela vai matar um do coração. A menina que foi inimiga dela, tá lascada. Cadê a cara de deboche? Tem uma surpresa pra Andriele, que ela ainda não sabe. A gente vai fazer um almoço com ela, mas na hora do almoço, que terminar, a gente vai falar. Cada um vai ter que lavar os seus pratos. A gente já sabe que a Andriele odeia lavar pratos. A gente vai fazer essa brincadeira com ela, porque a gente quer ver. Ela é estressada e a gente quer fazer a diversão, quer se divertir e fazer vocês girem. Então, fiquem junto aí com a gente e simbora. Agora vê que chique, Andriele. A gente tá aqui na Escolourida, beira-mar. Tem coisa melhor do que isso, Andriele? Não. Tem não, não é, não é. Muita riqueza, muita luxúria. É o que tu gosta, né, Andriele? É. Agora vê, a minha produção preparou essa comida especial pra gente. Agora ele... Foi o quê? É que eu tô com fome. Também, Tuta, eu e você. Agora a minha produção mandou dizer que você vai ter que me ajudar a lavar os pratos, viu? Ah, não. Não, 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 não. Por que não, não? A minha vida não é pra lavar prato. Não, mas tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. A produção não fez a comida, porque você não pode lavar seu prato. Por que não? Agora eu quero ver se tu monja na dancinha Agora eu quero ver se tu monja na dancinha Faz a dancinha dos mamonas assassinhas Faz a dancinha, dancinha do Michael Gap E, gente, eu amei passar o dia aqui junto com o Driele. Ô, Driele, por que tu tá morgada desse jeito? Porque não tem ninguém pra me entrar na piscina ou não alcanço. Por que eu entro contigo? Quero. Meu povo, eu vou finalizar essa matéria aqui E vou me divertir junto com o Driele Aqui dentro da piscina Então vocês não saiam da frente da tela Porque tem muita coisa boa ainda no Simbora Meu povo, muito obrigado Vocês moram no meu coração Driele, diz qual é o teu Instagram aí pro pessoal Andriele Mendes Aproveitem e tirem uma foto Minha de Andriele agora E marquem a gente aí Vocês tem que sair na foto também, viu? Vai, todo mundo Agora, rir, Andriele Toma o jeito, tá que paga, boboleta, zorra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É o patinho debochado, debochado Uma pesadinha debochado